Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Vander. Galera, tô trazendo aqui pra vocês mais um pouquinho de Need for Speed Hot Pursuit. Já passei mais da metade do game aqui e vou selecionar uma corrida aqui bacana pra vocês acompanharem. Eu ganhei um poderzinho novo aqui, na verdade uma assistência nova aqui no carro, que é um super turbo aqui, muito louco galera. Vamos lá, vamos que vamos. Selecionei uma pista aqui de corrida, uma Hot Pursuit, uma perseguição quente aí. E vamos ver se eu ganho aqui, porque o jogo está mais da metade, então tá bem difícil galera, tá bem difícil. Vamos lá, tem que subir ali, encher o meu poderzinho ali no canto esquerdo da tela, ali o turbo, tem o 3. E ao mesmo tempo que eu tenho que ganhar a corrida galera, tá difícil de ganhar porque os carros estão... Eita, nossa que baguncinha. Ó, já destruí um carro aqui porque meu carro é bem pesado, então ele é bom pra destruir os outros. E galera que tá chegando no canal, se vocês não forem inscritos, se inscreve aí, me dá essa ajuda aí. Não! E nossa! Não tive como fugir galera, não tive como escapar ali, pelo menos eu não vi uma brecha. Já deixa o like aí no vídeo galera, já deixa o like aí e compartilha o vídeo com os amigos. Não esquece de ativar o sininho, que assim vocês recebem o vídeo assim que ele for lançado galera, vamos lá. E eu tenho um turbão aqui, eu não vou soltar. Agora, opa, vou dar uma segurada nele aqui, será que tem alguém na minha frente? Nossa, polícia aqui ó. Vamos lá, esse aqui é o nitro normal galera, esse aqui é o nitro normal. Ele sai meio azulzinho aqui né. Ó, o carro da polícia querendo bater. Vou tacar esse turbo agora. Será que vai ter reta aqui? Não, vai ter uma curva, não taca agora não, senão vai ficar difícil de fazer a curva. Ó, o carro veio pra cima de mim, deu um takedown nele ali, pra ficar esperto. Ficar ligeiro. Ai. Deixa eu ver se eu acho uma reta aqui pra soltar o nitro turbão aqui. Ai cara, o outro bateu ali atrás ó. Acho que aqui é uma boa reta hein galera. Ó, mais uma polícia aqui ó. O carro de polícia com nível superior, eu acho que aqui é uma boa reta galera. Vou soltar aqui o nitro turbão aqui ó, vamos lá. Eita nóis. Ó, o chão corre hein. Deixa todo mundo pra trás. Vamo lá, vamo lá. Vamos seguindo aqui que acho que vai dar pra ganhar essa corrida aqui de coisa. Esse aqui eu começo a bater aqui que nem doido. Muita, é muito bonita aqui essa Lamborghini galera. Carrão bonito, eu gosto muito desse choro aqui. Jogaço, vixi, já tem uma barreirona aqui. Eita merda. Passar pela brecha, nossa, quase que eu não passei. O carro ali foi me empurrar bem na hora galera. Eu recebi no lugar, mas tudo bem. Tem um turbão aqui, eu acho que... Eita nóis. Nossa, acertaram ele aqui, que sorte. Sai pra lá fi. O chão tá muito bom agora ó. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo bater nesse carro aqui ó. Eita nóis. Toma, sai pra lá. Toma. Não, tem que dar um discurso aqui ó. Fica ligeiro, ele vai soltar preguinho, quer ver? Ai, tem um carro atrás de mim. Ai, solto o preguinho galera. Não tive como escapar. Vai, 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 acelera. Nossa galera, tô ferrado aqui. Tô todo ferrado. Ixi. Nossa senhora, olha o outro carro capotando ali, tá uma bagunça isso. Ixi galera, me ferrei. Nossa. Que loucura. Vou soltar um nitrão aqui ó, querendo saber. Senão eu vou perder galera. Sai da frente, filho. Sai, sai do nitrão agora hein. Vamo, vamo, vamo. Segundo bicho, o primeiro disparou, velho. Nossa, 2.6 quilômetros pra chegada vai ser impossível de eu pegar o primeiro. Pelo menos eu acho que vai ser difícil hein. Pode ser que ele bata ali, sei lá. Olha ali ó, lá da frente ó. Ixi Maria. Nossa, nossa. Nossa. Soltei meu poderzinho aqui que nem saber galera. Um quilômetro vai ser muito difícil de eu ganhar hein. Nossa, eu tô escapando de tudo aqui. Caramba. Tô em primeiro. Sai polícia. Sai polícia, sai, 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 sai. Nossa. Primeiro lugar, medalha de ouro. Foi da muita sorte ali hein galera. Porque o primeiro ali acabou batendo nas polícia ali e me deixou passar. Ganhei uma conquista aqui galera, não sei se vocês vão ver. Mas eu ganhei uma conquista. Parece que meu nível de procurado ali subiu. Procurado nível 8. E ganhei alguma coisa nova galera. O que será que eu ganhei aqui ó. Ixi, ganhei um carrão aqui ó. Esse carro aqui é bem rápido. Esse carro aqui é bem rápido. Vamos fazer uma corrida agora de polícia. Tem bastante opções aqui de corrida. Não, aqui não tem. Deixa eu ver. Aqui tem uma perseguição aqui galera. Vamos nessa perseguição de polícia aqui. Pra ver se eu me dou bem. Olha que carro de polícia da hora. Deixa eu ver. 310 quilômetros. Tem um carro mais rápido hein. 17, 320. Ih, mas não tá disponível pra esse evento. Tem que ser aquele carro mesmo galera. Esse aqui ó. Vamos escolher ele. Não tem corzinha pra escolher. Porque é carro de polícia né. Tem que escolher a cor que... Tá predominado aqui na verdade que... Que vem adesivado já o carro né. Então vamos nessa. Galera, se vocês gostam de jogo de corrida aí. Escreve aí nos comentários. Pra eu saber que tipo de jogo de corrida vocês curtem né. Se vocês gostam mais de força. Mais de Need for Speed. Se tem alguma outra sugestão aí. Que eu trago aí pra vocês. Dependendo, eu tenho bastante jogo de corrida. A gente vê aí se tem algum interessante. Que seja bacana trazer. Vamos lá com meu carro de polícia. Eu tenho que parar esses carros aqui. Vamos ver se eu consigo galera. São vários hein. Vários. Tem uns poderzinhos aqui ó. Posso chamar helicóptero. Vamos juntar nitro pra dar umas tocadas nesses carros aqui ó. Vamos lá. Vamos derrubar esses caras aqui. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa por um inimigo aqui. Ixi. Eu tô sem inimigo. Não dá pra você dar uma tocadona aqui ó. Ai caramba. Eita nóis. O cara solteu um espetinho ali no próprio amigo. Amigo não né. Eles estão com o espetinho. Mas eu sou o inimigo principal aqui. Ai caramba. Eu passei reto. Nossa galera. Eu passei retão aqui. Ixi. O outro bateu ali ó. O outro bateu ali. Vou soltar um poderzinho ali pra eu não soltar o poder. Assistência ali. Ixi. Toma. Ah vou te esmagar. Peraí tio. Eu vou pedir um bloqueio. Toma. Mercedes ali voou galera. Voou. Show de bola. Vamos ver quem eu acerto aqui. Ai. Toma. Eita batendo no bloqueio hein. Voou ali com o turro. Beleza. Tem 18km ainda. Ainda tem chão aí galera. Porque isso aqui não vai ser tão. Você vê que não vai ser tão difícil. Nossa senhora. Soltar um poderzinho aqui ó. Vai 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 vai. Ah perdi galera. Perdi. Um helicóptero aqui. Vou usar os poderzinhos. Não vou ficar economizando não. Depois. Acabar a corrida aqui. Você nem percebe galera. Eita nóis. Acelerar aqui. Acelerar. Tem um atrás de mim aqui ó. Mercola. Toma. Ixi. Eu tenho 5 spike. Vou usar aqui ó. Usei espetinho no cara de trás aqui. Beleza. Deu bastante assistência. Não vou economizar não galera. Vou usar esse aqui. Pum. Beleza. Um foi pego ali. Vamos acelerar. Vamos pegar esses caras aqui. Vamos pegar esses cabras aqui. Vamos lá. Eita. Vou pedir um bloqueio. Eles desviaram. Toma. Nossa. O cara. O cara rodou bem na minha frente. Tomou. Tomou logo um strike. Ai caramba. Ai caramba. Olha. Eles também soltam bastante ó. Bastante espeto. Só um poderzinho aqui ó. Só um poderzinho. Deve ficar ligeiro. Toma. Aê. Beleza. Tô bastante espeto cara. Nossa. Tomei. Que. Tá nóis. Vamo lá. Fiquei pra trás. Ixi. Alguém. 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 Alguém se ferrou lá na frente galera. A gente tem 11 km. Mas os caras dispararam na frente. Nossa. Os caras estão muito na frente. de um bloqueio de novo nossa, esses caras estão muito lá na frente chamei um bloqueio ali mas eu acho que só tem dois tem dois corredores aqui legais mas agora tem muito corto caminho, tem que ficar ligeiro se não, não consigo pegar olha lá, olha lá, olha lá eita, nós desvia, show só um poderzinho nesse aqui, uma assistência aqui, vai toma beleza deixa o meu helicóptero aqui vai lá, vai lá, helicóptero chama mais um bloqueio estou muito na minha frente não vai que eu não alcance acelera bicho, acelera vou acertar esse cara agora, toma acertei cadê eu eita, nós o cara está atrás de mim olha o corredor, hein não posso cair no meu próprio coisinha não será que ele vai cair nele caiu caiu ali, galera nos espelhos ali na armadilha, né de furar pneu de furar pneu consegui aqui medalha de ouro até que eu demorei bastante ali, ó entre meus amigos adicionados aqui na live eu fiquei em terceiro aqueles ali são os dois melhores sempre estão na frente, né eles são bons ganhei algum carro de polícia novo, será ganhei um veículo novo aqui, ó McLaren McLaren é o bicho, hein vamos lá fazer uma última corrida aqui, galera vamos lá vou selecionar mais um hot pursuit aqui que eu acho bem divertido olha, essa aqui é parece uma corridona grande que eu vou correr bastante pelo mapa é eu vou escolher essa McLaren que eu ganhei aqui, ó deve ser deve ser boa, hein de correr vamos lá fazer essa corridinha nova é isso aí, galera deixar meus agradecimentos aqui pra quem tá se inscrevendo no canal talvez se você estiver vendo esse vídeo aqui assistindo o vídeo eu já esteja com inscritos foi muito difícil conseguir, né mas a gente vai tentando, galera mas não é só com mil inscritos, né que você monetiza o canal precisa ter quatro mil horas assistidas dentro de um período de doze meses e isso é o mais difícil, né mas no que vamos vamos tentando aí vocês me ajudando assistindo os vídeos se inscrevendo no canal e a gente chega lá vamos lá mais uma corrida aqui sensacional minha McLaren aqui turbinada toma a gente strike aqui pra ficar esperto eles estão bloqueio o que? ai, caramba vou tomar nossa, carro voando pra todo lado aqui os carros eu acho que estão meio agressivos nossa que strike ali nossa não bati de frente na caminhonete cara tinha tanto carro pra eu bater eu bati na caminhonete vamos lá não posso quebrar meu carro meu carro já tá cabido na metade mano toma freguinho ixi ai acertei um achei que esse cara ia desviar meu o carro tá com a vida na metade galera ali ó tá vendo do lado do lado direito inferior ali ó o velocímetro ali tem uma chavinha de fenda ali ó meu carro meu carro já tá indo pro espaço eita nóis toma vou tentar quebrar esses carros logo aqui senão não vou conseguir ganhar não ó ó parece que eu acertei um na cagada ali na sequência preguinha aqui desse carro aqui ó bem na frente dele não ia ter como ele escapar vamos lá o outro caiu ali eu acho também se ele está mais em bloqueio ok meu carro tá tá quebrando e eu não posso ai caramba nossa galera não 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 ele vai me acertar nossa meu carro tá por um triz cara nossa que strike que bagunça galera que bagunça meu carro tá por um triz aqui meu nossa senhora o bike vou soltar aqui ó prévio toma meu carro tá por um triz cara qualquer coisinha xiii maria qualquer coisinha já era vamos acertar acertei alguém ali destruiu um carro beleza nossa galera tá difícil tá difícil hein essa corrida aqui meu carro tá só a capa do batman mas eu tô conseguindo aqui talvez eu consiga não posso bater toma só tem um só tem um só tem um só tem esse não ai caramba que sorte meu ai caramba toma que cena linda de se ver olha foi por um trisco cara meu carro ficou ali um pontinho um pontinho só pra pra quebrar hein os caras estavam bem agressivos nessa corrida aqui mas ela acabou até bem rápida ali ó fiquei em primeiro entre meus amigos aqui da live vamos ver o que eu ganhei aqui eu ganhei duas coisas ganhei um upgrade aqui da assistência dos preguinhos que eu deixo ali parece que eu ganhei um prego ali bem reforçado olha lá são os preguinhos que eu deixo pros caras cair ó ó ganhei dois são dois agora um atrás do outro então quer dizer que se tiverem dois carros atrás de mim um cai e o outro cai na sequência ganhei um carro é um veículo novo aqui um veículo novo de polícia Mercedes-Benz esse carro é bom se não me falha a memória era o melhor carro que tinha no Need for Speed não sei se era o Underground não era o Motion Wanted acho que era o melhor carro tinha no Motion Wanted bom tem mais umas corridas pra eu fazer mas eu vou parando por aqui galera e é isso aí eu agradeço demais se vocês assistiram o vídeo até aqui se puder deixe seu like e se inscreve aliás no canal se não for inscrito galera eu agradeço demais pela ajuda e por hoje é só beleza valeu por tudo galera e fui e se inscreve lhe Obrigado.